graça e paz meus irmãos hoje é 18 de maio de 2019 hoje é sábado e eu gostaria de ler a palavra de deus que se encontra em mateus capítulo 7 que diz assim mateus 7 21 nem todo o que me diz senhor senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu pai que está nos céus muitos me dirão naquele dia senhor senhor não profetizamos nós em teu nome e em teu nome não expulsamos demônios e em teu nome não fizemos muitas maravilhas então lhes direi abertamente nunca vos conheci apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade é aqui nós vemos aqui meus amados irmãos o ensino aqui do senhor jesus cristo é tem muita gente hoje nesses últimos dias que estão aqui enquadrado aqui nesse texto bíblico nesses últimos dias a gente tem visto muita manifestação estranhas no meio do povo de deus pessoas rodopiando dentro das igrejas pessoas berrando pessoas plantando bananeira pessoas gritando as coisas de deus não é assim é a obra de deus ela é feita com respeito e com referência reverência o culto ele é feito com reverência então nós temos visto manifestação de doutrina de demônio e espírito enganadores hoje no meio do povo de deus e as pessoas estão achando que isso é de deus tem muita gente que está achando que que cair para trás rodopiar gritar berrar honrar dando a igreja sabe isso aí é manifestação do espírito santo isso não é manifestação do espírito santo o espírito santo de deus ele é fino o espírito santo de deus ele ar ele age na casa de deus com ordem e decência na casa de deus tem que ter referência reverência na casa de deus casa de deus é lugar de respeito deus não é deus de confusão então tem muita gente que estão aí profetizando expulsando o demônio pregando exorcismo essa bagunça toda que a gente tem visto aí e quando o senhor jesus está dizendo que nem todo o que me diz senhor senhor entrará no reino dos céus não é todo mundo que está dizendo aí senhor senhor é que vai entrar no céu não somente aqueles que forem lavados e remidos no sangue do cordeiro estes é que vão entrar no céu mas aquele que faz a vontade de meu pai que está no céu se nós realmente queremos ir para o céu nós temos que fazer a vontade do nosso pai do nosso deus que está no céu porque o próprio senhor jesus estão dizendo está dizendo aqui ó tem muita gente que está expulsando o demônio falando em língua estranha gritando berrando fazendo a unção do riso a unção do caicai do helicóptero estão achando que por causa disso ele está cheio do poder do poder de deus isso não é poder de deus gritaria berração desordem na casa de deus isso não é sinônimo de poder de deus não meu irmão então aqui está dizendo muitos me dirão naquele dia senhor senhor não profetizamos nós em teu nome tem quantas pessoas que estão aí profetizando aí que estão aí gritando falando língua estranha mas vivem em pecado que que adianta isso isso não salva língua estranha barulhão dentro da igreja gritaria não salva ninguém o que salva é nós sermos lavado e purificado no sangue do cordeiro então tem muita gente que está dizendo assim ó o senhor vai dizer naquele dia para essas pessoas muitos dirão naquele dia senhor senhor não profetizamos nós em teu nome e em teu nome não expulsamos demônio irmão pregar expulsação de demônio isso não significa que você é um salvo em cristo isso não significa que você vai para o céu simplesmente porque você expulsa demônio que a sua igreja é uma igreja que cai pessoas endemoniada isso não quer dizer poder de deus isso não é sinônimo de poder de deus e em teu nome não fizemos muitas maravilhas muitos vão dizer isso para jesus naquele grande dia então lhes diria abertamente nunca vos conheci apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade não adianta você fazer isso aqui ó não adianta você profetizar no nome de jesus não adianta você expulsar demônio não adianta você fazer maravilha e viver em pecado você viver em iniquidade o que que adianta isso o que que é viver em iniquidade é você viver em pecado viver em iniquidade é você viver em prostituição viver em adultério viver em fornicação viver em casamento ilegal em relação sexual ilegal isso é você praticar iniquidade iniquidade é quando eu peco sabendo eu sei que é pecado roubar mas eu roubo eu sei que é pecado matar mas eu mato eu sei que é pecado adulterar que é pecado fornicar que é pecado masturbar mas eu pratico esses pecados isso aí é iniquidade é você viver cometendo iniquidade tem muita gente que acha porque ele fala em línguas estranhas ele vai pro céu simplesmente porque ele é batizado com o espírito santo ele fala em línguas estranhas ele acha que por causa disso ele vai pro céu as pessoas precisam entender uma coisa batismo com o espírito santo não é o mesmo que o selo do espírito santo batismo com o espírito santo é o batismo com fogo isso aí é consequência de uma vida com Deus eu sou falar em língua estranha eu não sou contra falar em língua estranha eu também sou pentecostal mas tudo com ordem e decência as coisas de Deus ela é feita com ordem e decência não com bagunça com gritaria com berração não, não é isso Deus não é Deus de confusão então aqui em Efésios eu gostaria de deixar um texto aqui com os 11 em Efésios se conta no capítulo 1 no versículo 13 onde o apóstolo Paulo traz um ensinamento para nós em quem também vós estáis depois que ouvirdes a palavra da verdade primeiro você ouve a palavra da verdade primeiro você vai ouvir a palavra da verdade esse é o processo da salvação agora eu vejo gente aí em pecada em adultério, em fornicação falando em língua estranha a torta e direita língua estranha decorada será que isso realmente é de Deus? será que é mesmo Deus que está falando na boca dessas pessoas? porque existe também espírito enganador nos últimos dias existe espírito que engana as pessoas conforme o primeiro Timóteo capítulo 4 em que também vós estáis em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade então o primeiro passo ouvir a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação e tendo nele também crido aí depois que você crê depois que você creu no evangelho foste selados com o Espírito Santo da promessa então esse selo do Espírito Santo significa o seguinte não é o batismo com o Espírito Santo o batismo com o Espírito Santo o fogo é depois que você aceita Jesus que você batiza nas águas que você passa por todo o processo aí você vai ser receber esse fogo agora esse selo do Espírito Santo você recebe ele no momento que você aceita Jesus e você passa pelo batismo das águas porque o batismo das águas ele simboliza o que? o sepultamento dos pecados sepultados com ele no batismo então quando você batiza nas águas você sepulta os seus pecados ou seja sepulta uma velha criatura levanta uma nova criatura em Cristo Jesus agora eu vejo pessoas que são velha criatura aí que vem aí amigado velha vai maritalmente falando em língua estranha e acha que porque fala em língua estranha vai para o céu então o selo com o Espírito Santo não é o mesmo que o batismo com o Espírito Santo não é o mesmo que o fogo o selo é no momento que você nasce quem não nascer da água ou seja quem não nascer da água ou seja nascer das águas do batismo e do Espírito o que é nascer do Espírito? é nascer segundo a vontade do Espírito Santo de Deus quando você é nascido do Espírito Santo você é domado pelo Espírito Santo meu irmão porque dentro de nós há um leão há um há uma velha natureza dentro de nós e esse leão essa velha natureza esse leão valente que existe dentro de nós ele é domado pelo Espírito Santo isso não é batizo com o Espírito Santo isso é o selo do Espírito Santo existe muitas pessoas que não falam em línguas e vai para o céu não tem problema então ensinar que uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo que não fala língua não vai para o céu isso é heresia também o que faz nós perder o céu é o fato de nós rejeitar Jesus então batizo com o Espírito Santo não é o mesmo que selo do Espírito Santo ser selado com o Espírito Santo é quando você aceita a Cristo como salvador da sua vida quando você passa pelas águas do batismo aí você nasce da água e do Espírito conforme está escrito lá em João 3 no discurso de Jesus com Nicodemus então tem muita gente aí que está falando em língua estranha está profetizando está dando rajada de glória a Deus está rodopiando dentro das igrejas está gritando está berrando está plantando bananeira e está achando que isso aí é poder de Deus está achando que por causa disso aí vai ser salvo não muitos vão dizer para Jesus naquele dia não te profetizamos em teu nome curei no teu nome expulsei demônio no teu nome Jesus vai dizer não te conheço apartai a voz de mim vocês que pratiquem iniquidade o que é iniquidade? você pecar sabendo isso é iniquidade meu irmão então vamos consertar a nossa vida vamos consertar a nossa vida porque Jesus está voltando amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus Deus abençoe a todos 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 abençoe a todos